Ei, escuta esse recado de Deus pra você hoje. Meu filho, não há uma lágrima sequer que caia de seus olhos que não salgue também os meus lábios. Não há uma dor que passe pelo seu coração que eu não sinta também. A dor e o sofrimento são intrusos na vida que eu planejei pra você. Você mesmo já deve ter se perguntado por que pessoas inocentes sofrem. E essa é uma pergunta importante e válida, mas não há uma resposta simples pra ela. Algumas dores são fruto de decisões que você toma. Alguns problemas acontecem porque há pessoas más que usam sua liberdade pra ferir você. Mas eu estou trabalhando com elas também. Outros sofrimentos são causados simplesmente porque você aceitou me seguir. Quanto a estes, quero que saiba, um dia tudo vai valer a pena. Por hoje, apenas confie, o sofrimento está com os dias contados. Tenha um ótimo dia.